Olá pessoal, a pergunta de hoje é, onde estávamos antes de reencarnar? Então tem duas possibilidades aí nessa pergunta, tá? Você pode simplesmente ser um espírito que já vem reencarnando na Terra há muito tempo. Então você estava na cidade astral, você estava no plano espiritual, vivendo na sociedade astral, nas cidades astrais, tinha uma atividade, tinha tudo lá, amigos, parentes, conhecia, trabalha, tudo lá no plano espiritual, e então chegou o momento de você reencarnar. Então é exatamente aquilo que vocês viram no filme Nosso Lar, com Ulísias, lembra? Ele era um indivíduo, tinha todo um trabalho na sociedade astral, vivia lá, até que chegou o momento que ele estava preparando a sua reencarnação e a sua descida. Ok? Isso é normal. Mas você também pode ser uma leva de espíritos que está chegando aqui na Terra pela primeira vez. E você foi transmigrado estelarmente de um outro projeto na galáxia para o planeta Terra. Então, anteriormente, você poderia estar em um outro planeta, até reencarnado em outro planeta, vivendo uma experiência, foi para o plano astral de seu planeta, morreu lá, né? E foi transmigrado para o projeto Terra para reencarnar pela primeira vez aqui nesse planeta. Então, existem essas possibilidades, né? para você saber aonde você estava antes de reencarnar, ou, no caso, encarnar pela primeira vez aqui na Terra. E as chances de você estar na primeira encarnação aqui na Terra e vir de outro planeta para cá, é de 86% aproximadamente. Olha, 86% de chance de você ser um espírito que estava em um outro mundo na galáxia e foi transmigrado para participar desses tempos finais do projeto Terra aqui e reencarnado aqui conosco nessa massa de espíritos que veio nos últimos 100 anos. Então, não existe uma terceira possibilidade aí, só existem essas duas possibilidades. Ou você já era um espírito mais antigo aqui na Terra, que veio reencarnando, passou por muitas experiências na Idade Média e tal e tudo mais, e está aqui hoje vivendo uma reencarnação. Como o Espírito Emmanuel, o guia do Chico Xavier, que vem reencarnando desde a época de Jesus Cristo, ele vem reencarnando, assim como o próprio Chico Xavier também vem reencarnando. Mas nós temos uma leva de hoje de 86%, que prefazem uns 7 bilhões de almas, que são almas transmigradas agora, que chegou nesses últimos 100 anos, e 4 bilhões chegou nos últimos 50 anos. Então, se você tem menos de 50 anos, você tem uma chance muito grande de estar reencarnado aqui pela primeira vez na Terra. Então, é isso aonde você estava antes de reencarnar. Namastê. Namastê.